Chamamento de ambulantes. A Prefeitura da Capital divulga um edital de chamamento para ambulantes atuarem nas proximidades da festa de Réveillon. Agora vai ter virada de ano, aberta ao público no centro da capital. Acompanhe só. Os empreendedores ambulantes que querem trabalhar no local onde vai acontecer a festa do final de ano, já podem se inscrever no edital publicado pela Prefeitura. Já foi publicada a concessão de autorização de uso de área pública voltada ao comércio ambulante com oferta de alimentação e bebidas diversificadas para o Réveillon de 2023. De acordo com publicação do Poder Municipal, será uma festa na virada de ano que vai reunir apresentações de diversas bandas e artistas locais, além da tradicional queima de fogos. Serão disponibilizados 71 locais de 9 metros quadrados para instalação de estruturas da rua Henrique Dias, entre Euclides da Cunha e Avenida Farquá. Os interessados têm até o dia 23 de dezembro para fazer inscrição no edital. Para mais informações é só acessar o site da Prefeitura, portovelho.ro.gov.br Importante, até dia 23, ou seja, a próxima sexta-feira você pode então se cadastrar para de repente estar fazendo uma graninha extra, trabalhando de ambulantes na virada de ano que vai acontecer na região central de Porto Velho, realizada inclusive pela Prefeitura da capital.